Algumas situações são inusitadas. Grandes empresas, às vezes, conseguem crescer, ser expoentes, ter referência e ser referência nacional e internacional, inclusive. Empresas de Londrina. E, às vezes, uma empresa é tão grande assim e, ao lado, tem uma viela, por exemplo. E ela consegue desafios financeiros, logísticos, estruturais, econômicos. Mas ela, junto com toda a sociedade e a própria prefeitura, não consegue manter uma viela. Uma simples viela, que é uma prática sustentável, moderníssima, antiga, mas moderníssima na sua concepção. O que será que acontece? Tem algo muito grave nesse processo. O Ecometrópolis explica, o Ecometrópolis resolve.